Quando surge família, como vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Abel que recebeu mais uma sondagem e veio de lá da Espanha E a gente tem também o estádio Allianz Parque com 100% Olha que coisa boa, hein? 100% do público O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Pessoal, então começando esse vídeo muito bem, é o seguinte Hoje a gente tem o jogo do Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, jogo pelo Paulistão, jogo mega importante Mas também tem duas informações interessantes para a data de hoje Então é o seguinte, para domingo o jogo contra o Santos foi liberado 100% da capacidade do Allianz Parque Então agora a gente vê as coisas já melhorando, voltando um pouco Isso daí é interessante, é muito bom Palmeiras, Palmeiras que vendeu 21 mil ingressos Então a tendência é isso aumentar um pouco A galera precisa se empolgar também, não é só ir lá, liberar e pronto, acabou Não, a galera tem que empolgar e tem que ir também para o jogo A gente sabe que os ingressos estão com diminuir o preço, o preço está melhor A gente tem também o setor popular que está em desenvolvimento Mas tudo tem a ter uma normalização com o tempo Isso é ótimo, cara, é muito bom a gente pensar numa vida normal, né? Então eu acho que uma das melhores notícias que a gente pode ter nesse momento, nessas últimas semanas Realmente é ser 100% do estádio Porque aí você tem opção, você pode comprar com mais facilidade o ingresso Você pode, sabe, fazer um monte de coisa Então é show de bola Pessoal, não se esquece de fortalecer com o seu like, a inscrição e o sininho, beleza? Tudo isso me ajuda demais, estamos juntos sempre E é o seguinte, cara, com o like e a inscrição e o sininho Você me ajuda e o canal cresce mais, beleza? Vai ter sorteio, chegando a 150 mil pessoas Então tem muita coisa boa para acontecer, tá? Agora é o seguinte, eu queria falar sobre o Abel, rapaziada Como vocês sabem, todo mundo ficou noticiando Que o Abel recebeu uma sondagem do Benfica ontem Então a gente já ficou com o pé atrás, né? E a gente sabe que o Benfica está sem técnico Que o Benfica ia fazer a sondagem Para a próxima janela do meio do ano Já pensar na contratação do Abel Só que ontem também O Granada, da Espanha Fez uma sondagem em cima do Abel Perguntando a situação dele O quanto que ele ganha aqui Como que é o contrato dele E isso daí não foi confirmado Pelo staff do técnico Mas o pessoal sabe que realmente houve essa procura E é o seguinte O Abel não se empolgou muito com isso Porque o time do Granada É um time que é fraco Está em 17º Nesse final de semana Acabou de dispensar o técnico deles, né? Então, para vocês terem uma noção O Granada anunciou o Rubem Torricela Ex-jogador da equipe atual De treinador das categorias de base Como interino Até que se acerte com outro técnico Então a gente vê aí A movimentação, né? Dos times em cima do Abel Que ele disse que pretende ficar Até o final do contrato dele Não vou trocar o Palmeiras Por um time de meio de tabela Quero estar onde eu lute por títulos E o Palmeiras me dá essas condições Outras mais Como desenvolver e potencializar jogadores Isso é fruto do trabalho dos jogadores com mente e corações abertos De se desafiarem para serem melhores a cada dia Disse o Abel há pouco mais de duas semanas E realmente vai ser muito difícil ele trocar Mas as sondagens vão chegar Todo mundo quer o Abel Está vendo o destaque que ele está sendo, né, rapaziada? Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela presença Por vocês estarem aqui Mais tarde tem jogo Então a gente vai ter mais conteúdo Fiquem com Deus Um grande abraço Avante palestra Muito obrigado pela sua audiência Sua paciência E... Falhou! Falhou!